Quatro horas que eu sei daqui. Sim, mãe! Se o homem fosse um tom automaticamente perdoado. Todas as mulheres do mundo, a busca pelo grande amor é apaixonante. E aí, Sérgio? Firmeza? Firmeza, beleza. Tá com salto, Sérgio. Tô sem quarto, tá sabendo? Obrigado. Então, eu queria saber se você topa de pedir o quarto comigo. O quarto, você... Namida e olhe mo Yasashiii uta mo Kanashimi yori Sono nukumori wo Eu na verdade prefiro a distância. O que você acha da Lufi da Ribella? Não, não, peraí, não, parou, você tá me tirando, né? Tirando, porque você tá ligado, que isso aí é o maior sininho da minha vida, é o sininho da minha história, mano. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por toda a imensidão do espaço, há uma enorme quantidade de zodíacos. E por trás de cada zodíaco está um guerreiro divino que chamamos de cavaleiro. Procure pelos zodíacos, use o poder de Atena para invocá-los e lute pela paz no santuário. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ROBBlASIL MUA Welcome to Capicornel Now there's 4 Busch A Vímica O retooro do Gegazo A Vegazo é um ataque de alvo único Selecione um inimigo como um alvo desta habilidade O galope do Unicórnio é o ataque de grupo de Jabu Selecione um inimigo como um alto A A A O 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 . Já está aqui. Você viu todo o mundo as esticicicarem. O que é isso? O que você não sabe? Você não tem o primeiro lugar. Agora está no fim. Obrigado, Seia. Você é um grande objetivo. Você tem como um grande obedecer. Você também voltou do Andromeda do 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 Do? Você é muito feliz, mas você é um problema. Mas, você não vai ficar com o próximo. Você é um grande campeão de campeonato e o nome do S.R.I.U. É o S.R.I.U. E aí Você tem que ver o pegasus riu-seu-ken! Círiu, você tem que entender! Nós somos amigos, mas não temos nada! Vamos, vamos! Calcateia é um aprimoramento que incrementa os ataques dos membros da sua equipe Toquem um membro da equipe pra usar uma habilidade de aprimoramento nele A A A A A B A 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 Recuperada automaticamente após cada rodada. Habilidades consomem energia. Confira o consumo no canto superior direito. Gaste sua energia e use a habilidade do Shiryu de Draco. O inimigo está ferido. Se usar sua energia com sabedoria, poderá virar o jogo. Deixe um pouco de energia para o Jabu, que é o último a se movimentar, e obtenha resultados extraordinários. Fala com que o Jabu use a energia deixada por Seiya, e utilize as habilidades dele para eliminar o inimigo. Você está entendendo quem você está ouvindo a sua voz? Excelente! Você já aprendeu a usar sua energia em combate da melhor forma. Lembre-se desta lição em suas futuras lutas. Gaste. 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 OK. Gaste. Signá no KOSMO! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL O que é isso? E aí A batalha pela armadura de ouro Ainda está acontecendo nos duelos galácticos Vamos lá conferir A batalha pela armadura de ouro 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 O que é isso? Ele vai te dar uma olhada para você, e você foi um pouco de replacingão. Você não vai falar em que você, você está falando da vida. Você é um homem que se tornou muito. Você é um homem que você vai mudar de volta. Não, Ele vai te dar uma olhada. Então você vai te dar um homem que você vai nos reunir. O que é isso? 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 G' Fake É! O que é isso? ! attractiveator! ! O que é isso? O que é isso? ! O que é isso? Como se é o primeiro homem, como o diabo você fez o seguinte... Basta o diabo é o seguinte... Como um homem, o que ele está no poder de uma espécie de coisa! Ou seja, quem é o que ele está no poder... A espécie de coisa... E a espécie de coisa um cara que ele está no poder de um parque. A espécie de coisa, ele está em um cara de um cara que ele está em um cara que ele está em um cara. O que é isso? E aí Segunda, F1. 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 E aí OUHA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OUHA OUHA A CIDADE NO BRASIL OUHA 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 Q CHE Um parou maisımı riesim. OUI! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.